Salve rapaz, aqui é o Ferrez Tô gravando o vlog aqui do Capão Redondo Da loja da Onda Sul Mano, eu tenho até dó de vocês, cada dia é um cenário diferente Mas também eu trabalho de muita coisa Tem que trabalhar pra poder alimentar todo mundo E me alimentar E tá caralho, pelo menos eu parei de comer tanto Mas ainda continuo comprando muito livro de bi O Davi tá aqui do meu lado Aparece aí o Davi no vídeo, ele gosta do vlog Olha o Davi Agora ele vai compartilhar o vídeo Quando é só eu Ele compartilha também Mas rapaz, a gente começou o vídeo meio alegre Mas na verdade eu vou gravar esse vlog Sobre duas situações que aconteceram comigo Semana passada e essa semana Envolvendo a leitura E eu acho importante compartilhar com vocês Porque é uma preocupação muito grande minha A questão da leitura A questão do acesso à informação, à cultura Ao nosso povo ter acesso A discutir a sua história, a discutir o seu futuro E tal Mas aconteceu duas coisas, semana passada Eu tava com um menininho na aula de pintura Um amigo da minha filha E ele chegou e falou assim Olha aqui, que legal esse desenho E foi me mostrar um desenho ali de internet No celularzinho dele E o desenho começava Pasmem O desenho começava com o menino olhando um computador E saindo um... Como é que o nome daquele negócio colorido? Arco-íris Um arco-íris Saiu um arco-íris do computador Tá ligado? E depois o menininho ia Pra um livro Logo em seguida O desenho mostrava Quando ele abria o livro Aí aparecia uma coisa xoxa Não aparecia nada colorido E aí mostrava aquele barulho Ou seja, é uma coisa que não interessa Aí de cara Eu falei Não, não quero ver mais não Você já começa assim, né? E depois eram várias piadas Eram coisas assim Engraçadas pra criança e tal Mas começava mostrando essa dualidade E hoje Eu fui tomar café ali naquela livraria em Santo Amaro Tem uma livraria ali muito legal No shopping Qual é o shopping lá que a gente teve loja? Mais Na minha cabeça Shopping Mais E a livraria Qual é o nome da livraria? Eu não vou lembrar mesmo A Nobel Ainda bem que tem o cara Senão vocês estão vendo que é foda, né? É que eu estou escrevendo um romance novo E os personagens estão na cabeça Bom, eu estava na Nobel Junto com o Ronaldinho Meu parceiro A Elayna e minha esposa E a gente estava ali tomando um café E eu vi duas mulheres chegando E falando assim Ó, me dá um café, né? E a mulher falou Ó, tem que tirar a ficha dentro da livraria Ah, não Não vou entrar em livraria, não E aí eu não me contigo, né? A moral Ela falou Não, não vou entrar em livraria Ah, eu também não Falei, moça Entra na livraria A livraria é boa Vai ter um monte de coisa legal O máximo que você pode se deparar É com livros legais lá E livraria não é feita só com o livro do Fábio de Mello Entendeu? Nem do Lucas Neto A livraria não tem só o Lucas Neto Nem o Fábio de Mello Pode entrar lá que tem coisa legal E a mulher Ah, não, não vai entrar em livraria, não Não vai entrar, não E a mulher virou as costas e saiu fora, velho Ela não tomou café Para não entrar na livraria, mano Tá ligado? E aí eu te pergunto, mano Pergunto para vocês aí Para os inscritos Que acompanham meus vídeos e tal Onde a gente vai chegar desse jeito? Aqui na loja Quando a gente coloca um livro em promoção As pessoas entram E a gente fala Ó, esse livro está em promoção Hoje ele está 5 reais É um exemplar assim A gente comprou 100 exemplares do autor Colocou em promoção mesmo Preço de custo Só para vocês poderem ter acesso à literatura E aí os caras falam o quê? Não, me dá um adesivo Me dá um adesivo de 5 Aí eu falo Puta, mas você vai levar um adesivo desse aqui, ó Vai levar um adesivo Para pôr no seu carro Mas ele vai levar um livro Não, claro O adesivo é uma moda Que a gente tem aqui na quebrada Quem mora em periferia Sabe que as marcas São a moda Os caras colam o adesivo da Nike Da Adidas Da Onda Sul Da Fundão De todo mundo Mas, cara O cara deixar de levar um livro De 5 reais Para levar um adesivo E eu como escritor ali Do lado do balcão Foi como eu me senti hoje Naquele café Quando a mulher virou as costas Ela virou as costas Simplesmente para não entrar na livraria Então a gente vive com esse Não vou dizer ignorância, né, mano Mas o não pertencimento Ao livro O não pertencimento aos quadrinhos O não pertencimento ao mundo lúdico Que é importantíssimo, né Eu sempre falo por aí Que a literatura não é só para te informar De forma nenhuma Ela é para te divertir Ela é para te trazer tesão É para te fazer chorar É para você dar risada para caramba Para você ter medo Com um bom livro de terror É para você aprender É para você saber investir Se você comprar um livro legal Sobre investimentos Ela abre o seu linguajar O seu acervo de palavras Você deixa de ter 2, 3 mil palavras na cabeça Para ter muito mais Ela faz você conversar com gente Muito diferente onde você vai E tudo isso Vai embora Quando você vira as costas Né Então as livrarias Hoje você entra em qualquer shopping Em qualquer espaço Aí uma galeria e tal As livrarias estão virando Acervo de videogames Se vende presente Né Se vende Põe um monte de coisas lá de presente Nem CD Mais Nem DVD Que tem a ver com livros Não São presentes mesmo São lápis Borracha Tá pondo materiais Que eram de bazares Nas livrarias Tá se pondo muito brinquedo Em livraria Né Porque as pessoas não estão Tendo interesse na leitura Eu noto que tem uma juventude aí Que lê muito São livros grossos mesmo Aquelas trilogias Quadrilogias E assim Os mais que estão lendo muito A juventude tá lendo Mas A infância E os mais velhos Pararam de ler O que tem de gente no canal Que comenta Ah eu tava Eu lia antes Mas parei Agora Cara É muito louco isso Como que você parou Parou de se discutir Parou de querer saber mais Né Tem um amigo meu Por exemplo Que só lê biografia Biografia ensina muito Você aprende com o erro do cara Você não tem que errar Pra poder Aprender Você participa de uma vida De alguém Né Muito legal Tem um amigo Outro amigo Que gosta de livro de história Ele que me convenceu A comprar os livros Sobre a Alemanha Sobre a segunda guerra mundial Onde eu tô aprendendo muito também Então É Tem livro sobre geografia Tem livro sobre tudo Mano Será que você não tem Um interesse específico Naquilo Então esses dois momentos ali O menino abrindo E mostrando aquele desenho Pra mim Né Um desenho inocente E tal Mas que mostra a frustração De abrir um livro E o colorido Saindo do computador Né E depois Ver aquelas mulheres Virando as costas Pra livraria Me remeteu a muitos lançamentos Que a gente faz hoje em dia também Que as pessoas Vêm tirar foto com a gente As pessoas vêm E pedem Deixa eu tirar um selfie Deixa eu tirar uma foto Mas não olha pro livro Né Eu vou estar lançando um livro Agora na Paulista Inclusive convido vocês Quinta-feira Sete horas da noite Vou reforçar o convite Se vocês quiserem Tá lá Vão lá me dar um abraço Não precisa comprar o livro Mas eu tô falando Que é muito louco Você ir no lançamento de livro E não pegar no livro Não saber do que é Né Isso aí é geral Viu rapa Isso é geral Na imprensa também Você vai dar uma entrevista Sobre o livro Eles querem saber da sua vida Essa onde você tá morando O que você tá fazendo Quem você tá casado Complexo de novela Nesse país Que tudo é fofoca Tudo gira em torno Da vida pessoal Do autor E não do que ele produz Beleza Mas eu acho que já Me prolonguei demais Mais um desabafo aí Porque Tem hora que frustra Se você colocar aí Numa ficha Que você é escritor Se deparando com Essas realidades absurdas Assim Tá ligado Se as pessoas soubessem O tanto que a literatura Somou na minha vida E eu tenho certeza Que soma na vida De vocês aí Tá bom Então a gente se encontra No próximo vlog aí Brigadão Compartilha esse vídeo Se você gostou Dá um joinha aí Põe o seu comentário Certo Que a gente tá chegando Nos 20 mil inscritos aí E logo a gente vai abrir Pra poder ser membro Então vai ter vídeos exclusivos Aí não sei onde eu vou gravar Eu vou inventar Vou gravar nos bares Aí nas padarias Ou nas livrarias É nóis